Qual foi a ideia do meu projeto de pesquisa, né? Assim, encabeçado, claro, pelo meu orientador, a ideia era usar tecido humano, tá? Tecido de cócleo é humana, adulta, tá? E pesquisar a célula-tronco nesse tecido. Então, eu tinha dois desafios. Como que eu ia obter esse tecido e como que eu ia caracterizar essas células? Porque quando a gente vai estudar, né? Célula, anatomia, as células, elas vêm identificadas em desenhos, assim, coloridinhas, todas completamente umas diferentes das outras. Mas, na prática, na vida real, quando você entra no laboratório, coloca, prepara aquela célula pra você olhar no microscópio, você fala, ah, e aí, como é que eu diferencio? Como é que eu sei se essa célula que eu estou vendo no microscópio é a célula que eu quero ver, tá? Então, pra isso, existe toda uma pesquisa, tá? Que foi uma boa parte do que eu fiz na Inglaterra, essa caracterização celular, tá? Mas, aqui no Brasil, o desafio era o tecido, tá? Então, nós usamos tecidos humanos. Então, assim, a primeira coisa, o primeiro conceito, pra eu fazer uma biópsia dessa região aqui da cóclea, é sempre que eu vou tirar um pedaço disso daqui, a pessoa não escuta. Então, é uma situação que a gente não pode usar, por exemplo, pegar um voluntário, tá? E tirar um pedacinho da cóclea, porque essa pessoa vai ficar surda depois. Isso, eticamente, é inaceitável, tá? Então, nós precisaríamos usar voluntários, né? Que se voluntariariam a doar o tecido para pesquisa, mas pessoas que ou estivessem surdas já, ou que precisariam passar por um procedimento que as deixaria surda, tá? E aí, a gente tem um determinado tipo de tumor, tá? Que cresce nesse nervo aqui, tá? Que é o nervo vestibular, que chama chivanoma vestibular. E, dependendo do tamanho desse tumor, da localização dele, a pessoa pode precisar de uma cirurgia, que, pela natureza do procedimento, a pessoa já perderia a audição, tá? Então, os primeiros voluntários que nós pegamos foram voluntários que se submeteriam a esse tipo de cirurgia, que essa cóclea, ela seria destruída, né? Assim, por conta do acesso ao tumor. E aí, em vez de destruirmos diretamente a cóclea, enfim, a gente pegava um pedaço dessa cóclea para estudo, levava para o laboratório, tá? E o outro grupo de voluntários, que isso foi uma ideia que, na verdade, surgiu do meu marido, foi de usar doadores de órgãos, né? Então, nós usamos, nós pedimos às famílias que estavam doando os órgãos dos seus entes queridos, se a gente também poderia usar a cóclea para o estudo, tá? E nós conseguimos, opa, algum material que foi muito importante também para o desenvolvimento da pesquisa, tá certo?